Calma, gente, é eu mesmo. Apareceu? Olha lá, quem estava com saudade de ver a avó, falaram no canal, estavam com saudade de ver a senhora. Gente, olha o tanto de óculos que tem aqui. Gente, olha que legal essa loja. É negócio de empório, tudo natural, sabe? Quem teve aí na sua casa já, ou uma casa que você vai lembrar do seu avô, da sua avó que colocava, né? Gente, quem que eu mandei ele limpar o espelho, misericórdia? Olá, meus amores, calma, gente, é eu mesmo. Apareceu? Gente, é ótimo, tá aqui, eu falei pra ele, vou pegar a câmera. Ele, nossa, você tá com pele. Tá doente? Não, eu tava, calma, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, vocês me amam ainda, falem que vocês me amam, por favor. Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, espero muito que vocês estejam com muita saudade de mim, tá bom, por favor? Diz que sim. E é isso, gente, começando mais um vídeo com essa cara de pau lavada aqui, né? Apareceu do nada, assim. Do nada você aparece, assim. Ai, gente do céu. Ai, gente do céu, sério, ultimamente eu vou falar pra vocês que tava corrida? Não tava muito não, viu? Não vou mentir pra vocês não, gente. Tava quase parando. Gente, vocês sabem que eu sou muito sincera aqui, né? Sabe assim, quando você fala... Eu passei por uma semana que eu falei, nossa, sabe quando você não tá com vontade de gravar? Já falei pra vocês, gente, não adianta eu pegar a câmera se eu não tiver com vontade de gravar, se eu não tiver afim, sabe? Se eu falar assim, ah, eu vou gravar qualquer coisa aqui pra vocês, vou encher linguiça e pronto. Não. Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo assim, né? Tipo, forçado. Até porque vocês sabem que eu comecei a gravar aqui, né, gente, pra mostrar a nossa rotina, porque a gente gostava mesmo. E aí, por que que eu vou mudar agora? De jeito nenhum. E aí, com esse dia eu falei, não, março vai ter vídeo certinho, né? Pelo menos dois, três vídeos na semana igual tinha. Só que o que que aconteceu? A pessoa já entrou março com virose, gente. Mesmo tempo que eu ficava na privada, ficava com o balde de lixo pra soltar por cima. Gente, que negócio ruim. Ô trem ruim que é virose, né, vida? É horrível, meu Deus. Meu Deus do céu. Quem me acompanha no Instagram viu, que eu aviso sempre vocês lá por tempo real. Inclusive, se você não me segue, já me segue lá, tá bom? Mas é isso, gente. Chega de enrolação e bora gravar, né, gente? Que eu tenho seguidores aqui, gente. Eu tenho vocês que me amam, que eu tenho certeza, viu? Mas é isso, gente. Eu cheguei dando like, já se inscreve aqui embaixo e se embora comigo pro vídeo. E aproveitando, já quero agradecer todos os novos inscritos que estão chegando aqui todos os dias, gente. Apesar da pessoa estar sumida, todos os dias chega gente nova. E tem vocês também que me abandonam nunca, que tá aqui desde o começo, né? Muito obrigada a cada um de vocês sempre. E continue por aqui, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou... já tô pronta, gente. Já tô... tá um calor. Nem parece que eu tomei banho, tô suando, derretendo. Meu cabelo vai secar daquele jeito. Tava até comentando com vocês lá no Insta agora. Gente, eu preciso urgente refazer a minha progressiva. Porque minha raiz tá gritando, né? Já tá indo pra cinco meses. Preciso refazer. E acho que essa semana sai, viu? Mas é isso. Tamo saindo, tô indo levar a avó no Fitalme. Essa semana retrasada, levamos... não. Fomos no Fitalme e agora estamos indo na ótica. E vou gravando um pouquinho aí pra vocês. Então, se embora comigo. Ó o Robson assustando a avó, gente. A avó deixou o bordão pra nós entrar. Ah lá, quem tava com saudade de ver a avó, falaram no canal que tava com saudade de ver a senhora. É. Pessoal do canal. Do YouTube. Aí eu falei, mas é que eu nunca mais gravei, né? Tô chata. Olha, tá falando que eu sou chata, gente. Você tá me gravando? Por quê? Tá bonita. A avó tá de cabelo novo, cortado. Ó. Ó o cabelo novo dela, gente. E ela tá indo fazer óculos novos também. Ó que chiquitosa. Ó o cabelo novo, gente. 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 Gente, olha o tanto De óculos que tem aqui Olha que bonito esses, ó Bonitos, né? Ela não gosta Ela também machuca Machuca na lateral? É, assim Muito fininha Gente, olha que legal essa loja É negócio de empório Tudo natural, sabe? Aí nós viemos aqui com a vó Já fomos na ótica Deu certo, né vó? Na ótica Vamos lá Cuidado com o degrau E agora nós viemos aqui ver O que a senhora vai ver aqui? Vai ver chá Vai ver sementes Agora é hora de ir Vai ver sementes Vai ver sementes Gente, tem chá de tudo Quanto é coisa aqui Dá uma olhada nisso Olha isso Ó, saquinho de camomila Olha a lentilha Olha a lentilha vermelha Lentilha partida Ó o wasabi Nossa, tem muito Sucrilhos de chocolate Olha que legal Deve ser Gente, eu sei que tudo Que vocês imaginarem Tem aqui Nossa, muito top Tem Tipo de milho, né? Ó, tem pra tempero Vó, também A cor dele é bonita, né? Olha isso Eu tenho medo Não sei se eu posso tomar Pode sim, vó Porque é natural Pode pôr no arroz Na hora que vai comer Pode pôr no arroz Pode tomar de manhã Um pouquinho junto com limão Espremido na água Eu já tomo limão Ó Tem cebola em pó Coentro Chimichurri Canela Canela em pau, ó Canela eu tenho Em pó R$1,38 esse saquinho, ó Baratinho Ó, colorau Tem curry Tem muita coisa, hein? Ó É É Nossa, tem muita coisa boa mesmo Olha esse açafrão É a Vai ser um bichinho Obrigada Parece, ó Parece É tipo o pauzinho dele, né? É a raiz, acho Você sabia que eu plantei? Pegou? Deu certo? Eu tô com medo de tirar ele Ó, alho laminado Tem Tem gengibre, vó Tem tudo, ó Olha aqui Laranja cristalizada Ó Ó Própolis Tem mel Gente, a vó tá fazendo a feira Tá ali, ó Papiano É isso aí É isso aí Isso, é igual E algum tempo depois, gente Muitas horas se passaram Já estamos em casa É Qual foi a última parte que eu gravei desse vlog? Foi O ano passado Foi? Ai, não existe Ai, gente Não É Nós fomos no Naquele celeiro Não é celeiro É em pó óleo, né? Daqui de Marília Relevem, gente Tô com o cabelo cheio de óleo aqui Mas não é óleo de comida não, tá, gente? Elixir de coco Passei bastante elixir Que eu fiz uma omectação Pra lavar amanhã cedo Tô precisando, urgente, assim Fazer uma progressiva Que vocês viram Hum Tá feia a coisa, viu? Mas eu vou fazer essa semana ainda Comenta aqui se você quer ver Se você quer que eu gravo aí Pelo menos um takezinho aí Do passo a passo Que daí eu gravo pra vocês, tá bom? Inclusive tá disponível, viu? A progressiva que eu uso Tem dois tamanhos Tanto de 300 Quanto de 500 Tem ela no combo, tá bom? É... Com shampoo, máscara Então, gente Quem quiser pedir aí Aproveita Mas olha o brilho desse cabelo Hum Tá tão macio E tão grandão, gente Inclusive eu vou tomar Minha vitamina agora, ó A centímetros Não tô ficando sem Esse daqui já é o terceiro mês, ó E já tenho mais um kit ali Completasso Até tava comentando ontem Com uma amiga minha Falei pra ela, olha É... Peguei virose, gente Antes Qualquer coisinha que eu pegava Eu ficava Sete, oito, dez dias Assim, ó Acabada mesmo Uma gripinha E... Fiquei com virose, gente Praticamente um dia Um dia e meio aí E não tinha mais nada Então, assim Eu tô percebendo Quanto faz diferença Você tomar vitamina, viu? Então Invistam em vitaminas Vou tomar a minha já E o Robson tá aqui Esperando pra dar uma dica Pra vocês É... Não sei se é uma dica Ou se é pra matar vocês Mas peraí, gente Fale, homem do céu Olha, eu sei que você passa Nas gôndolas do supermercado aí E você... Desmerece ele Desmerece Esse... Ignora Ignora Essa serpentina aqui, né? Quem teve aí na sua casa já Ou... No caso aqui você vai lembrar Do seu vô Da sua avó Que colocava, né? É, né? A gente já tá ficando velho, né, meu amor? Mas eu tenho certeza Que você já viu isso aqui Na casa aí dos seus avós Ou se você mesmo usou Deixa aqui pra gente saber Nos comentários Essa serpentina A gente compra da Baigon Mas tem várias outras marcas também E isso aqui espanta mesmo os pernilongos Não é brincadeira, não Muito melhor do que esses de tomada aí, né? É, e nós fizemos o teste Com de tomada líquido E com de tomada de pastilha Sim O mosquito, gente Ele fica zombando da nossa cara Ele senta em cima Sabe? Do... Aquela tomadinha Do bocal Senta em cima E fica lá em cima Tipo ele fica assim Ai, tô cheirando Veneninho gostoso É Outra coisa As pessoas acham que aquele veneno é pra matar, né? Sim Isso que eu ia falar Às vezes você compra esses venenos assim E você fala Mas não mata nada Eu não vejo nenhum morto Gente, esses... Tanto esse Como aquele de tomada Tanto esses aí Que fazem esse mesmo De pastilha De pastilha Tomada Esse aqui Não vai matar, gente Isso aqui é pra espantar Até se você ler aqui no... Nas instruções Tá dizendo aqui que Você tem que manter uma janela aberta Ou uma porta aberta Que é pra eles ir embora Então eles espantam Eles não vão matar Eles espantam Os que estão dentro da sua casa Vão embora E os que estão lá Não vão entrar É pra isso que serve Mas não é pra matar Gente E fizemos o teste com os três Com esse daqui Fiz com o líquido E fiz com o de pastilha de tomada O único que a gente vê mesmo Ó, tá lotado de pernilongo lá No cômodo que for Você coloca A gente vê O pernilongo saindo pela porta Eles ficam meio loucos Eles ficam desesperados Eles ficam tentando achar um lugar pra ir embora Esse daqui foi o único Que a gente conseguiu, sabe? Realmente espantar Vamos deixar a dica então pra você aí Esse aqui resolve de verdade A gente tá enfrentando Uma epidemia de dengue No Brasil todo aí Então fica a dica, tá? Usem isso aqui Ele vem com esse suportezinho Tá focando aí? Tá focando Ele vem com esse suportezinho E aqui, ó Você tá vendo? Tá focando? Tem um furinho nele aqui, ó Então você vai pegar esse furinho Ó Pra encaixar aqui Cadê? Ó Encaixou Você põe ele aqui no pratinho, ó A gente pegou um pratinho Separa um prato Só pra isso, gente Eu roubei um pratinho da Adeline É E aí você vai acender Essa ponta aqui, ó Acende Ele vai pegar fogo Fica igual brasa de carvão Churrasqueira Ele fez aquela brasinha Apagou Ele começa a soltar a fumacinha Gente, isso funciona muito Vamos lembrar Pra quem tem asma Bronquite É bom tomar um cuidado, né? Vamos tomar cuidado Fica longe, tá? É... Afasta as crianças Ou então coloque em um ambiente Eu vi esses dias, né? Uma pessoa comentando Que ela coloca em um ambiente Por exemplo, o quarto Deixa a janela aberta Aí ela fecha a porta Deixa queimar o pernilão Vai embora Aí depois ela fecha aquele cômodo E tira o negócio de lá E na sala a mesma coisa A hora que não tem ninguém Na sala Quem tiver asma e bronquite Ou sei lá Algum tipo de alergia Alguma doença respiratória, né? É bom tomar cuidado Porque é forte Ele é muito forte A fumaça ela vem assim Parece... Sabe? Você fica inalando Ela incomoda Mas é melhor inalar isso Do que ficar com dengue, gente Mas é muito bom, gente Então, gente Compartilha esse vídeo aí Com um amigo Com a família Essa epidemia de dengue Que tá tendo aí, né? Isso aqui é uma dica bem legal E pode salvar muitas vidas aí, né? Espanta mesmo o pernilongo Tá, gente? Funciona E agora, gente Já tá a noite Eu vou... Dar um jeito aqui na cozinha Porque ficou café da tarde Junto com janta Que a gente já jantou Já guardei as comidas Em pote Na geladeira O arroz que sobrou As coisas, né? Aqui tá sujo, ó Tem nada aqui Aqui eu fritei bife É só mesmo pra lavar tudo isso Então Vou dar uma geralzinha Aqui na cozinha E vou gravando aí pra vocês Salve I wish I didn't lose But the waves don't all the same But what's the right move It's not the way we say It'll be soon Until I'm on vacate E aí E aí Pessoal, enquanto a Adeline lava a loucinha dela lá Eu vou passar um paninho aqui nesse espelho aqui Ontem tinha uma varejeira, não é nem varejeira, é um mosquito né Tava saracutiando por aqui E a gente aplicou o veneno e pegou nesses espelhos aí Então eu vou passar um paninho com detergente aí Então acompanha comigo aí Gente, fiquei comandando limpar o espelho, misericórdia Sabonzeiro aqui Vocês não tão vendo? Tá puro sabão o espelho, gente Socorro Deixa eu trocar a bateria aqui que tá piscando, peraí Enfim, gente Deixa o Robson lá lutando com o espelho Deixa eu falar pra vocês Terminei de arrumar toda a louça Vocês viram aí no meio da trajetória Eu tirando o copo de lá do escorredor Forrei uma toalha aqui Porque não ia caber todos os copos lá E eu não seco louça, viu? Deixa lá, quando secar eu guardo Aqui tem um golequinho de feijão Porque, gente, eu tenho dor de jogar até um aixinho de feijão que sobra, sabe? Porque tava novinho Então, depois a gente come ou junta com o outro Mas tá tudo em ordem, ó Fogão em ordem, tudo em ordem Loucinha lavada Agora eu vou recolher os lixos Que amanhã é dia de lixeiro por aqui E, gente, olha que linda que tá essa planta aqui Vocês lembram quando eu comprei? Que ela era bem, bem pequenininha, né? E ela já tá começando a querer cair, ó Já tá com vários galinhos assim Caidinhos aqui também Isso porque esses dias quebrou um sem querer Mas olha que linda que ela tá Tá muito linda E a cor dela, não sei Ela tá meio mesclada, sabe? Umas folhas mais escuras, outras mais claras Aí a minha planta preferida é essas daí, viu? Olha a outra como tá grande, quer ver? Olha essa como tá grande, gente Tá enorme Ela já pendurou um tantão de novo, ó Tem três galhos pendurados aqui Tá gigante essa planta aí Tá bem lindona, ó Fala nisso Precisa aguar ela A outra eu aguei ontem Essa daqui eu já vou aproveitar De jogar uma aguinha ali Gente, fui pegar meu tripé agora Pra colocar a câmera aqui Até o tripé tá empoeirado, vida Que vergonha Que vergonha Ai, gente Ó, eu não tô vencendo tirar esses bichinhos de luz aqui do chão Só hoje, gente Já passou a aspiradura aqui Já passei vassoura Acho que duas ou três vezes E esses bichinhos aqui, gente Toda hora Acho que é por causa do calor Na casa de vocês tá assim também Aqui, olha isso Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês Tudo isso aqui é bichinho de luz Deixa eu aproveitar Que eu tô tagalera Tá Como é que é mesmo? Tá garelando Tá garelando aqui com vocês Gente, me deu um branco A pessoa não tá vendo essa ideia Eu tô com muito calor Suando muito É... Pra mandar um beijo, gente Quero mandar um beijo Pra uma seguidora aqui Tanto daqui Ó, o Robson gastando na chopeia Tô escutando Ai, ai, ai Eu quero mandar um beijo, gente Pra uma seguidora Daqui do canal Do Instagram É... Tanto ela Quanto a mãe dela Me segue E elas são daqui de Marília Inclusive Ela é aluna De uma tia minha Que é a Manuela Ainda hoje Ela perguntou pra minha tia Falou Ai, se o bebê é tua sobrinha Manda um beijo pra ela Então, Manu Um beijo pra você, tá bom? Muito, muito obrigado Pelo carinho Por você me seguir Por você gostar da gente, tá bom? Um beijo pra você E vou já aproveitar Finalizar esse vlog por aqui Aproveitar o nosso editor ali, né, gente? Já acabou Já acabou Eu acho que deve estar com uma hora e pouco Pra você editar esse vlog Ah, e eu acabei não falando pra vocês, né O que que deu lá na... Na ótica com a vó, gente Deu tudo certo, graças a Deus Ela escolheu lá Nem tinha muito o que escolher Porque o dela já... Ela vai usar a mesma armação Que a armação dela tá muito nova E uma delas Ela tinha uma, inclusive Que ela nem tinha usado ainda Mas o que precisava trocar mesmo Era a lente, sabe? Porque teve alteração no grau Obrigado, cachorro Mas teve alteração no grau Essas coisas assim, né Comum mesmo Então foi só isso Aí logo tá pronto E aí ela já fica com a linha nova ali, né Então é isso, meus amores Espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Gostar da aparição da pessoa aqui de novo, né Se você gostou já deixa seu like aqui Já se inscreve Quem ainda não for inscrito Que eu tô de olho Não sei se tá bom, gente Um grande beijo pra todo mundo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau